Bom, então é o seguinte, uma das aplicações clássicas de grafos em bioinformática são as redes metabólicas ou as vias metabólicas, vias metabólicas, é uma aplicação clássica de grafos em bioinformática. E o que são essas vias metabólicas? Provavelmente vocês viram isso quando vocês estavam fazendo química, mas se não viram, tudo bem. Você lembra que dentro da sua célula acontece em reações químicas do tipo A se transforma em B, ou sei lá, A mais B se transforma em C, ou coisa desse tipo. Reações químicas, só que essas reações químicas são especiais, elas são catalisadas por enzimas, lembra disso? Em geral, no mundo real, se você largasse A sozinho lá, ele não ia se transformar em B nem em um bilhão de anos. Poder pode, mas vai demorar um 4 trilhão de anos para aleatoriamente um A se transformar em B. Então, não é uma coisa energeticamente favorável. Mas as enziminhas, lembra das enziminhas, proteínas, que são muito bonitas e tal, elas conseguem transformar A em B, e é por isso que nós todos estamos vivos num tempo biologicamente razoável. Então, não é um bilhão de anos, mas um minuto, por exemplo, em vez de um bilhão de anos. É uma melhora considerável. Ela consegue transformar A em B. Ela não entra na reação em si, ela serve para transformar A em B, mas ela não tem nada a ver com o resultado final. Quando você, por exemplo, quando você, sei lá, sei lá, você larga uma madeira lá apodrecendo, sabe aquelas árvores que tem ali atrás jogadas? Elas estão lá apodrecendo. O que quer dizer que está apodrecendo? Os funguinhos malignos vão lá, grudam na árvore e começam a quebrar a celulose da árvore em pequenos açúcares para eles comerem. Então, você vai ter um açúcar gigante, que faz a casquinha da árvore, vai ter um funguinho lá, um funguinho, faz o que eu sei que é um funguinho. Tá, não, não é esse funguinho, mas vem um funguinho, solta umas enziminhas que só ele tem, que pega esse açúcar e quebra vários açúcares pequenininhos que ele consegue comer. Esse é um exemplo, tá? Um exemplo de reação enzimática que acontece. Os metabólicos são esses açúcares. É o açucão e o açuquinha. A enzima é o catalisador que faz essa reação acontecer. Então, esses caras aqui são os metabólicos. Maravilha, estou falando de um exemplo. Mas, quando você toma sua glicose, quando você come sua comidinha, elas quebram a comidinha em vários pedacinhos pequenos, transformam em glicose e blá, blá, blá. Tá. Só que tem um monte dessas acontecendo ao mesmo tempo. Um monte, um monte. Para você estar vivo aqui, tem que ter um monte delas acontecendo ao mesmo tempo. Não é separado assim, bonitinho. E a gente organiza elas em vias metabólicas. Então, por exemplo, o A se transforma em B, se transforma em C, que juntando com... que vem vindo um outro D daqui, juntos eles formam F, que formam G, e aí vem um H aqui, que conecta, enfim, um grafo. Só que é um grafo gigante, com um monte de conexões. Gigante, gigante mesmo. A gente divide esse grafo em pedacinhos para a gente estudar. Por exemplo, a glicólise, ou a quebra do açúcar para fazer glicose. É um pedacinho aqui, aí você foca nesse pedacinho, amplia no livro e estuda para a prova só esse pedacinho. Mas, na verdade, está tudo conectado. Tudo está conectado. Tudo bem? Num grafo gigantesco. E não tem como as pessoas... não dá para você ficar usando o livro, não dá para você saber essas coisas de cabeça. Tem que ter um banco de dados que tenha tudo isso. E existe um banco... na verdade, existem vários, mas um clássico mesmo é um banco de dados que se chama KEG. É um clássico da bioinformática isso aqui. É um banco de dados que reúne várias... várias... vias metabólicas diferentes. Eu quero mostrar isso para vocês hoje. Isso aqui é só aplicação, tá? Eu só estou mostrando de onde vem, só para não cair do céu o grafo. Antes a gente estava falando de cidades, de coisas aleatórias. Agora vamos fazer um de verdade mesmo. Uma aplicação real, tá bom? Mas continua sendo a mesma coisa. Grafos e arestas, só que dessa vez não são cidades. Não é um exemplo bobinho, mas é para valer. Tá bom? Esse banco de dados se chama KEG. É um clássico dos clássicos. Ah, já está tudo clicado aqui. KEG... vamos ver. Por exemplo, vou botar aqui um... vou botar... Bom, está em inglês, então não é glicose. É glucose. Ixi, está com caps lock, espera aí. Glucose. Só para você ver um exemplo. Glucose. Se você... Ó, glicólises. Aliás, esse banco de dados é bom porque ele tem uma parte que fala de doenças. Doenças relacionadas com a glicose. Mas a gente não vai ver nada disso. Só estou contando para vocês. Só para vocês saberem que isso existe. Depois, se quiser em casa, na Semana da Pátria, ficar olhando essas coisas, seja bem-vindo. Mas tem várias coisas onde isso veio. Tem as drogas que interagem com essa via. Tem os genes, blá, blá, blá. Mas o que eu quero mesmo é... Sei lá. O que eu quero mesmo é essa daqui. Não. Essa daqui não. Vamos achar... Vamos achar um... Uma reação. Aqui, ó. Uma reação. Vou clicar nessa reação. Então. Essa é uma das reações que tem na glicólise. Transformar esse monstrinho, seja lá o que ele for, em dois desses monstrinhos, saindo água. Note que para ser um banco de dados, não dá para colocar o... Não dá para você guardar como alfa-alfa-tetroflatulase, mais água, dando uma 2-glicose. As pessoas dão códigos para cada uma desses. Então, o código no banco de dados para esse composto químico aqui é esse. Aí tem a ficha dele, o que ele é, onde ele está, todas as reações que ele participa. Na verdade, isso não interessa agora. Então, no mundo dos químicos, esse composto é conhecido universalmente como alfa-trerhalose... Tudo blá, 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 trerhalose, é isso, é esse monstrinho aqui. Mas nesse banco de dados ele recebe um ID que é o C01083, um número, tanto faz. O que importa é que no banco de dados, cada um desses metabólicos ABCDE que eu falei para você, de tudo que é conhecido, tem um número, tem sua fichinha e todas as reações onde ele está envolvido estão catalogadas, tudo bem? Todos os metabolitos, eu chutei um mais simples de todos. Ah, e ele está envolvido em várias, não em várias, mas nesse caso aqui ele está envolvido, esse alfa-trerhalose não é um negócio tão comum assim, não está envolvido em tudo quanto é coisa, mas uma do que ele está envolvido é nessa via aqui de metabolismo de sacarose. Deixa eu clicar para a gente ver, para você ver o grafo finalmente. Então tá, não está cabendo nada, deixa eu fazer menor. Só para você ter uma ideia, ops, acho que foi pequeno demais. Então esse é o grafo das reações bioquímicas envolvidas no metabolismo de açúcar. Foi aleatório, tá? Eu peguei qualquer um, depois a gente navega, acha mais um aleatório, só para ver, é que esse é um clássico, não foi tão aleatório assim. Metabolismo de açúcar é um clássico. Essa enziminha que está colorida aqui, foi a que eu cliquei, eu cliquei nesse compostozinho, essa enzima aqui que transforma esse nesse. Então, deixa eu chegar mais perto que ficou muito pequeno. Mas você está vendo o gráfico aqui? Por exemplo, esse composto químico, UDPD, galacto, blá, 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 também conhecido como esse monstrinho aqui, o C0617, ele é transformado em pectina, ou seja, existe uma aresta que vai daqui até aqui, por essa enziminha aqui. Então existe uma enzima, existe uma reação que transforma isso nisso. Tudo bem? Esse foi fácil. Aí tem uma reação que transforma pectina em pequitato, e aí tem outra que transforma em degalacturo, sei lá, um monte dessas outras coisas. Quando tem uma caixinha dessas aqui, significa que aqui tem um monte de coisa também, está vendo? Está vendo que aparece o pop-up? Mas eles resolveram compartimentalizar para não ficar muito difícil o gráfico. Então você imagina, se colocasse o gráfico inteirinho, você não ia entender nada, certo? Ia ficar tudo conectando com tudo, ia ficar um negócio gigantesco. Então existe uma compartimentalização didática aqui, que são essas caixas brancas. Essas caixas brancas significa que tem um monte de coisa aqui, olha esse aqui. Se botasse esse junto nesse que já é grande, você não ia entender nada. Então está separado por assunto, tudo bem? Mas o que está aqui, esse aqui são os compostos químicos mesmo. Por exemplo, esse treco aqui, deixa eu pôr o mouse em cima. É uma UDP-Glucorola, cujo código é C00167. Você vê que daqui até aqui existe caminho de ida e de volta, está vendo a setinha dupla? Você pode, existe uma, essa enzima aqui, ela consegue, existe uma reação que transforma o UDP-D-Glucorola, blá, 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 em UDP-Galacto, blá, 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 e vice-versa ao contrário. Mas existem algumas reações que são só de ida, por exemplo, o pectato se transforma em D-Galacto, blá, 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 só de ida e não tem, pelo menos não se conhece, né? Pode até ser que na natureza tenha algum bichinho que consiga fazer isso, mas a gente nunca viu. Então a gente nunca viu uma enzima que consegue pegar esse e fazer esse. Então aqui o caminho é de mão única, tem caminho só que vai e não tem caminho que volta. Está dando para entender? Esse é o nosso grafo. Agora, tem uns que são mais conectados, por exemplo, sacarose, sacarose clássico, se você pôr no seu cafezinho. Ela pode virar defrutose, ela pode vir do sucrose, mas ela também pode virar 3-keto, deixa eu aumentar que eu não estou conseguindo ler. 3-keto-sucrose, ela pode, sei lá, tem muitos caminhos que levam a sacarose e vice-versa. Está dando para entender a moral da história? Adivinha o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar isso em termos de grafos e começar a navegar neles e responder perguntas interessantes reais. Tudo bem? Em vez de A, qual é a... Ops, eu cliquei em alguma coisa sem querer aqui. Eu cliquei em alguma das reações e ele me mostra em detalhe a reação, está vendo? Que esse UDP-D-glucoblá-blá-blá, não, aqui, UDP-glucoronato se transforma em UDP-dexilose mais gás carbônico. Ah, é? Tá, não diga. Para nós que trabalhamos com bioinformática, não precisa desses detalhes todos. O cara de química, o cara de bioquímica, ele sabe todas essas coisas e duvido, mas ele sabe várias dessas coisas. Interessa qual é o nome das coisas. Para a gente, não. O que interessa é que existem IDs. Cada bolinha dessa aqui é um composto orgânico que existe dentro de você. Quer dizer, dentro de você, se for fotossíntese, não existe dentro de você, certo? Esse banco de dados tem reações que não são só dos humanos, tem de tudo quanto é bichinho. Se você olhar aqui, você vai ver que tem o Homo sapiens, nós, mas tem os macaquinhos, mas tem também, vixi, tem bactérias que eu nunca ouvi falar aqui. Olha o tamanho da lista de organismos. Tá? Deu para entender por enquanto? Então tá. Esse foi um exemplo grande até de... Deixa eu fazer mais um exemplo e aí... Deixa eu fazer mais um exemplo. Deixa eu voltar aqui. Desse jeito eu coloquei glucose aqui como palavra-chave para procurar e ele já me deu qual é a via metabólica que tem a glicose envolvida. Uma das cidades. A cidade de glicose estava aqui nessa... Eu pus o nome da cidade e ele mostrou qual era o mapa que ela estava envolvida. Agora eu vou fazer o contrário. Vou navegar aqui na lista de todas as pathways, de todas as vias metabólicas que ele conhece. Aí tá dividido por assunto. Tem doenças humanas, desenvolvimento de drogas, blá blá blá. Vamos no metabolismo básico. Aí no metabolismo básico tem carboidrato, energia, lipídio, nucleotídeo. Vou botar aqui no... Sei lá, lipídio. Metabolismo de lipídio. Metabolismo de esteroides. Pronto. Você que curte esteroides. Não, não foi... Fica tranquilo. Bom, enfim. Deixa eu pôr menor pra gente... Ó, esse aqui é mais simples que o outro. Por exemplo, desse treco aqui, desse S-qualeno 2, 3, epóxido, seja lá o que for isso. Esse monstrinho aqui. Você pode ir pra direita ou pra esquerda. Então tem dois caminhos aqui pra chegar aonde? Chegar em... Colesterol, olha só. Já ouviu falar de colesterol, né? Então você pode vir no colesterol desde lá de cima por aqui. Ou com o mesmo produto você pode gerar o stigmasterol, seja lá o que for isso. Deu pra entender a moral da história? Um grafo. Nesse caso, ele é menos complicado que o outro porque tinha um ponto inicial. Um ponto inicial que, aliás, veio de algum lugar, mas é complexo o suficiente pra... Tá vendo? Olha o tamanho da... Eles simplesmente colocaram uma caixinha que não é um composto de verdade, é só uma coisa pra facilitar a vida e pum! Você sai daqui logo direto e você pode ir pra direita ou pra esquerda e gerar coisas totalmente diferentes. Por exemplo, se você sumir com essa enzima aqui, que faz essa reação que transforma obutuzi... Nossa, não consigo nem ler isso. Obutuzifoliol. Se você sumir com a enzima ou a reação que transforma obutuzifoliol em 8-delta-8-esterol, não tem mais como partir daqui e chegar aqui. Concorda? Porque era um caminho único. Então, se tiver uma doença aqui, você dançou. Se essa enzima sua aqui estiver mutada, você dançou porque não tem outro jeito de fazer isso. Agora, vamos supor que, sei lá, que você tenha uma doença nessa daqui. Não sei nem se existe doença nisso, tá? Tô chutando. É só um exemplo. Vamos supor que você tenha doença nessa daqui. Você não consegue fazer o estigma-esterol, mas você ainda consegue fazer o campesterol. Tudo bem? Deu pra entender a moral da história? O que nós vamos fazer é fazer um desses... Aqui, por exemplo, se tiver um problema em uma dessas enzimas, você não consegue transformar uma coisa que é ida e volta, você só faz ida. Entendeu? Tem várias doenças, erros inatos do metabolismo, que são mutações em proteínas desse tipo. Tem várias doençazinhas catalogadas, inclusive, neste banco de dados, que são doenças em enzimas dessas aqui, desse tipo. E aí você não consegue fazer uma coisa específica e aí você não consegue comer abacaxi. Sei lá. Você comer abacaxi, você morre. Porque abacaxi gera um negócio que vai justamente aqui. Ó, tem justamente... Ah, esse aqui ficou vitamina D2. Você... O ergosterol, quando ele recebe luz, esse HV aqui é fótons, tá? Quando ele recebe luz, ele transforma em vitamina D2. É meio óbvio que se você não conseguir fazer isso aqui, você não vai conseguir... Você vai ter que tomar... Se tiver uma doença que você não consegue sintetizar a vitamina D2, você vai ter que tomar suplemento, se é que você sobreviveu até aqui pra comprar suplemento. Faz sentido ou não? Deu pra entender a moral da história? Então, esses são os nossos grafos. E esse é um banco de dados que tem vários, vários, vários desses. Vou pegar só mais um, que é muito bonito isso aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar um de energia. Vamos ver um de plantas. Fotossínteses. Fotossínteses não é o que a gente faz, certo? Vamos dar uma olhada na fotossíntese. Ah, alguns são mais bonitos que outros, tá? Alguns têm figurinha e tal. Esse grafo aqui, apesar de ter... Tá cheio de figurinha, na verdade, o que importa são essas entidades aqui, tá vendo? A hora que você passa o mouse, a hora que você passa o mouse e vê realmente os nós, era um gráfico que os caras, pra deixar mais bonito, puseram a figurinha por trás, entendeu? Só pra ficar igual do livro. Mas o que importa são essas transformações aqui. Esses são os verdadeiros nós do gráfico, tudo bem? Esse aqui não foi um bom exemplo, tá muito cheio de... Deixa eu ver. Esse. O metabolismo de metano. Você sabe que tem bactériazinhas que conseguem fazer metano a partir do lixo, né? Já ouviu falar dessa história? Então, tá aqui a... A via... Bom, tudo bem, acho que você já entendeu a moral da história, né? Então, é isso que... Esse é o KEG, o banco de dados, e essas são as vias. É claro que eu não vou pedir pra você fazer um desse aqui, que tem zilhões de entradas e saídas, senão você vai ficar duas horas só pra desenhar o grafo, né? Lógico que existem jeitos automáticos de obter esse grafo, mas isso não faz parte da matéria, deixa pra lá. Mas é claro que ninguém, nenhum bimformata de verdade que vai analisar um grafo desse, vai pegar o desenho, imprimir e ficar fazendo o grafo. Existem jeitos de se conseguir as coisas, mas aqui não vem ao caso isso, eu vou dar um pra você que seja suficientemente pequeno pra você fazer na mão, rapidinho. Tudo bem? Mas todos aqui são reais, pra valer. Tá. Bom, e só que tem um probleminha aqui. Um probleminha... E aí começa a ficar específico de bimformática, que não adianta... O cara da computação não ia conseguir fazer isso sem pensar nesse detalhe, mas você que fez informática biomédica consegue. As reações, às vezes é A mais B mais C, se transformando em A, B, C, D mais E. Então não é um grafo simples, onde você tem A, B e C. O A não vira D. Então não pode ter simplesmente... Não é assim simples. É um pouco mais sofisticado que isso. Então seu grafo, na verdade, agora vem o seu conhecimento de bioinformática, de biologia da coisa. Porque por enquanto grafo todo mundo estuda, grafo é igual pra todo mundo, qualquer computeiro sabe isso. Agora vem o diferencial. Não é simplesmente pegar esse negócio e colocar os pontos e colocar os nós e pronto. Porque as reações, elas precisam... Pra aparecer D e E, elas precisam de A mais B mais C. Não adianta você ter uma ligação entre A e D. Você precisa dos três ao mesmo tempo. Então o truque é converter esse grafo... Não é um grafo aqui, né? É um esquema, um cartoon. Que pode ser visto como um grafo, mas ainda não é o grafo que você precisa pra realmente tirar conclusões. O grafo que você precisa é alguma coisa assim. A, B e C vão parar num outro nó, que não existe aqui. Que é o nó da reação. E aí, esse nó vai parar em D e E. Se você for modelar o que realmente tá acontecendo, é isso que tá acontecendo, não é? Como é que você pega três coisas e vai parar em D e E? Aqui, ó, por exemplo. Aqui, esse negócio veio parar aqui. Ah, não. Mas esse não foi um bom exemplo. Eu preciso de um exemplo onde... Por exemplo, esse negócio vai parar aqui, certo? Mas pela figura, você não sabe se esse negócio vai parar aqui só se esse estiver disponível. Não, na verdade, pela figura já dá pra ver que é isso mais isso que vira isso. Tá? Tá na figura já dá pra chegar mais perto. Isso mais isso que vira isso. Ou isso, na verdade. Por isso que a analogia com a cidade quebra aqui. Porque a cidade tem uma cidade, a outra tem a estrada e acabou, certo? Você vai e acabou. Nesse caso, não. Você sai de A, B e C. Juntos, você se encontra em algum lugar aqui que não existe de verdade. Não existe fisicamente esse lugar onde A, B e C estão juntos. É um truque de modelagem. Você cria um nó que eu vou chamar de... O nó de reação aqui. É a reação. Aliás, as reações também tem código, viu? Você vê que esse também estão catalogados. Por exemplo, esse cara é um é o C... C01046 e esse é o C00067. Mas se você clicar neles, você vai na ficha do cara e fala em quais reações que ele está envolvido. Essa ou essa. Vou clicar em uma reação pra você ver como é. A reação, ela envolve um, dois, três caras. Transformando em um, dois, três caras. Tá aqui a figurinha. E ela tem um código também, tá vendo? Então, as reações têm códigos. E os compostos individuais têm códigos. E as reações levam em conta mais de um composto. Como, por exemplo, esse aqui. Três levando em três. Tudo bem? Pra modelar isso num grafo, então, você vai ter as reações e os... Reações e o que ele chama? E os compostos. Compostos. Dando compostos. Tudo bem? Então, você imagina. Esse foi o subgrafo dessa reação aqui. Imagina que tem outra coisa, que será ao mesmo tempo... Vou pôr de outra coisa pra ficar didático. Que ao mesmo tempo tem outra que faz A mais E, dando F e G. Faz de conta. Aí seria A, E... E todas elas... Essa aqui vai ser a reação... Vou chamar de reação 1. Essa daqui é a reação 2. Deixa eu botar no vermelho. Aí esse cara aqui, A e E, se encontram nesse nó que não existe fisicamente, mas existe na sua modelagem, que é o nó da reação 2, e depois se transforma em F e G. Na verdade, você tem que colocar esses dois juntos. É um grafo só, porque a gente só separa pra fins didáticos, pra gente estudar pra prova. Porque, na verdade, tá tudo conectado. Então, o certo nesse caso seria A, B, C, D, E, F e G. Aí, A, B e C vão parar em um cara aqui, que eu tô chamando de 1, da reação 1. A, B e C da reação 1. Aí, 1 se transforma em D e se transforma em E. Mas tem uma outra reação que pega E e A. Então, eu vou pegar esses dois aqui. Vai pra um nó 2 e depois esse daqui vira F e depois vira G. Então, você tá imaginando o tamanho da coisa quando você colocar umas 10 ou 20 reações interconectadas? Esse vai ser o grafo que você vai bolar. Uma vez feito esse grafo, a gente pode começar a fazer coisas bacanas com ele. Como, por exemplo, perguntar quais são as reações impossíveis, quantos passos tem. Todas aquelas coisas que a gente ficou fazendo aqui em cidadezinhas, dá pra fazer pra valer aqui. Se eu colocar mais um, vou colocar mais um, pra ficar realmente... Vou colocar de cinzinha. E esse aqui, sei lá, A e D se transformam em F... Não, desculpa. Vamos fazer... A mais D se transformam em B. Pronto, existe essa reação também. Aliás, é I de volta. B também pode quebrar em A mais D, tá bom? Então, tô inventando essas coisas agora. Isso aqui ficaria A, D, indo pra reação 3, que é um nó do meu grafo também, só que não é composto químico. Reação 3 se transformando em B. Se eu for colocar esse cara aqui... A e D, cadê o D? Então, agora tem aqui A, vai pro 3 e D, se transforma em B, pronto. Só que é vice-versa. Então, de B também dá pra ir pra cá, e de esse também dá pra ir pra cá, e esse também dá pra ir pra cá. Tá vendo o gráfico começando a ficar realmente complicado? Isso porque a gente acabou de inventar um negócio simples, vagabundo, de 3. Imagina se tiveram várias pra valer, que tem ida, que tem volta, aí começa a ficar legal. Aí é a aplicação pra valer mesmo. Tudo bem? E aí você vai ver que o seu programinha didático, que você fez na disciplina de A e D2, serve pra fazer coisas pra valer. Eu espero que você passe a semana da pátria se divertindo com essa ideia, tá bom? Então, acho que pra dar motivação do que tem que fazer...